O CGP Rocam acabou de irradiar acompanhando o veículo pela Avenida Maria Luiz Americano. A equipe vai deslocar, embora a equipe esteja longe do local, do outro lado do batalhão. Nós vamos tentar deslocar para prestar o apoio ao CGP Rocam. Pocam, CGP-RPM, Rocis Invertão do 02, acompanhando Itaquera. Itaquera é a piscina lá do oitavo, Pocam. A CIDADE NO BRASIL São Peregrino A CIDADE NO BRASIL gucken, para合 limba súm e batera. São CIDADE NO BRASIL São CIDADE NO BRASIL ÉMarinaan, não há位 liberais, Butrizware é o ROG A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.